Os deputados membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto realizaram a primeira reunião nesta quarta-feira. Durante a instalação, foi definido o nome da deputada Luciane Carminati para presidir o colegiado. O deputado Mário Mota será o vice-presidente. Também integram a comissão os deputados Matheus Cadorim, Ana Campagnolo, Ivan Nats, Fernando Krelin e Marquito. Carminati ocupou a presidência da Comissão de Educação na última legislatura e aponta as principais demandas do colegiado neste ano. Nós temos o desafio de resolver esse desconto tão terrível dos 14% que pega os professores, os servidores como um todo, mas os professores que ganham menos. O plano de carreira achatado, é um problemão isso. Nós precisamos discutir a revogação do ensino médio, que também é um grande desafio. Temos o tema do ICMS educacional, é o primeiro ano de implantação. Nós temos todo o debate da carreira, do concurso, o debate da inclusão entra forte. Eu diria que da educação básica superior, todos os níveis e modalidades. Nós vamos focar nesse debate e, é claro, estamos aqui aguardando com expectativa também o envio a esta casa do projeto do governo eleito com relação à gratuidade do ensino superior. Nós vamos cuidar bem disso, porque a gente tem que saber de onde sai o recurso e para onde vai o recurso público. Obrigado por assistir. O que é isso?